E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje jogando pela primeira vez aí o Final Shot que foi lançado essa semana pela Netmarble. Eu já tinha anunciado aqui no canal há um tempo atrás e o pessoal ficou me perguntando e tal. Não tinha data de lançamento, o negócio foi lançado aí do nada. Tive que baixar aqui 150 MB que demorou como se fosse 10 GB, parecia que o servidor está no Paquistão. Não é possível, mas vamos ver aqui. Bom, eu já tinha visto umas gameplays desse jogo. Ele é um Ctrl-C, Ctrl-V forjado aí de CF Mobile. Como vocês já devem imaginar. Mas vamos testar aqui o jogo, ver a questão de ping. Um ponto positivo dele é que pelo menos ele... Olha o ping, 55, tô crendo ou não. Vamos ver aqui a introdução. Tá em português, olha o nível do negócio. Tá em português, já ganhou pontinho. O ping aqui tá abaixo de 7.900, já é um avanço. Porque pelo amor de Deus, né? Você vai jogar CF Mobile aí e você tá com o ping mais alto do que a sua conexão. Você tá com o ping do Brasil inteiro no jogo, não é possível. Vamos aqui aguardar. Nossa, que introdução demorada, cara. Precisa de... Eu vou pular. É sério, é sério. Imagem bonita. Quem quiser ver depois, já instala. Pulei, pulei. Pulei. Oi, vamos. Próximo, beleza. Sim. Tá. Vou pular isso daqui. Não, vou cancelar. Continuar. Ó, os gráficos. Aparentemente bonito. Não fala comigo que eu sou antissocial pra caramba. Beleza, sei. Tá, legal. Ali. A sensibilidade tá uma porcaria. Vou ter que ajustar pelo visto. Tá. 20, tá louca. Daqui a gente joga no 100. Tá, beleza. Tá, tá, tá. Meu Deus do céu, mano. Você quer me ensinar a jogar FPS? É sério? Não, é sério. Só é sério. Tá bom. Vamos. Isso. Meu Deus. Daqui a pouco eu vou zerar o jogo, tá? Se agachar... Aí daqui, meu. É de praxe aí. Todo FPS estilo CF e mobile tem essa patifaria. Bom, mas pelo menos o jogo... Nossa, que corrida feia. Pelo menos o jogo é em português. Tá. Aff, não creio que é lixoso desse jeito. Sério que eu vou ter que fazer isso? Eu vou me matar, né? Você sabe. Não me matei? Beleza. Tá. Aqui a gente mata, ó. Vários hits. Nossa. 20 mil hits. O ping é bom, mas... Você tem que dar mais hits. Ah, pelo menos é mais animadinho e tal. Esse esbote aqui também, né, meu filho? Difícil pra caramba segurar esse esbote aqui. Isso é impossível. Tá. Nossa. Ainda vi canal falando que esse jogo é o melhor FPS. Tá tirando, né? Tá granadinha. Ó, que lindo. Ó. Foi na rua. Você roubou isso daí do CS descaradamente. Se eu sou o CS, mano. Eu processo. Não process. Ó, fuzilzão. Não creio. Nossa, que introdução demorada, cara. Opa, esse aqui. Ah, esqueci que você copiou o CS. Headshot. Meu Deus do céu, cara. Você vai ficar me prendendo ao... Tá, 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 tá. Eu sei. Tudo isso. Beleza. Opa, continuar. Quero ir pro multiplayer, cara. Vamos. Põe a gente aqui no quebra-gereba. Isso. Ah, não. É sério? Que merda. Nossa, que joguinho tosco. Talvez eu nem faça multiplayer, galera. Aqui tá muito tosco isso daqui, na moral. O que que eu faço aqui, pelo amor de Deus? Nossa, é o triple kill. Um monte de botzão, monstro. Zoado. 3, 2, 1... Ah, sério? Sério que você vai fazer eu jogar? Contra botz. Sério que é wave? Nossa. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Que difícil. Oh, que difícil. Só matando os homens em bomba aqui, ó. Triple kill. Ah, vou ter que ficar brincando com o wave aqui. Olha o boss lá, ó. Olha o boss lá, ó. Ó. Granadinha aqui, ó. Ó. Bem onde ele vai passar. Nossa, qual que é a dificuldade disso, cara? Não tem nem mira, pelo amor de Deus. Tá, sucesso. Beleza. Nossa, eu jogo muito bem. Só o Prozera. Cara. Beleza. Próximo. Nossa, mano. Eu odeio o jogo assim, tá? Beleza. Coletei. Já não fui com a cara do jogo, galera. Pelo amor de Deus. Tá. Coletei tudo. Tio é... É papai item. Papai item. Inventário. Bora ver aqui o que tem no inventário. Beleza. Trocar. Quando eu vou pra partida multiplayer, eu só queria saber. Tipo, selecionar modo. Beleza. É... Mata-mata em equipe. Tá. Eu quero matar-mata em equipe. Tá bom. Não quero. Não. Sou aluno. Não me força. Caraca, velho. Não me culpem. Não me culpem por odiar esse jogo. Ele vai fazer eu ficar brincando aqui com o bote, mano. Tem um radarzão monstro aqui, ó. Matei. Matei. Tem outro aqui, ó. A sensibilidade tá monstra, que eu sei. Não precisa ficar falando, ó. Já peguei ali. Onde mais? Onde mais? Fala pra mim. Opa, agora eu dei aqui. Opa. Ó. Já ativei aqui, ó. 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 Peguei mais um. Recarregou. Beleza. Prozeiro, ó. Prozeiro. Ó os botes dando as costas pra mim, ó. Headshot. Deve ser mais fácil que... Ah, o bote já me matou, mano. Vamos fazer de precisão. Vamos de fuzil agora. Ó. Nossa, e esse reload aqui. Cavalo. Nossa, pula, pula. Nossa, no peitinho. Que delícia. O bote já tá me procurando. Que louco. Nossa, esse barulhinho de tiro é mega realístico. Agora eu morri, né? Vamos de fuzil de assalto de novo. Super realista. Ah, nice kill. Nice kill. Fala como se fosse difícil, né? Beleza. Vai, vai. Mata. Ah, não matou, cara. Te deu a oportunidade, ó. Double kill. E esse reload aqui? Fire in the hole. Copiei o CS. Nice kill. Hit shot. Double kill. Triple kill. Triple kill. Tô quase no... Exa kill, né? Vocês não tão me vendo? Hit shot. Double kill. Oh, vai uma nadezinha aí. Só pra... Sei lá. Tô fazendo nada. Taca uma nadezinha. Vem, bot. Vem, bot. Você tá perdido, cara? Me matou. 50 baixos. Vou ter que dar. Beleza. Puxar o fuzilzinho aqui. Ficou o cabeça... Ih, nossa, malandro. Quick scope. Oxi, kamikaze, louco. Vai de fuzil de novo. Tu se mataste, nego. Fiquei com medo de você. Ah. Cadê? Ih, o cara fica... Olha o cabelo de abóbora. Ah. Ah, foi... Foi no corpo. Para. Foi no corpo. Time up. Beleza. GG. Galera, o jogo é isso. Multiplayer não foge muito, tá? Vou deixar o link na descrição se você curtiu, cara. Deixa eu ver aqui. Se você curtiu, deixa o like pra fortalecer. Se você quer gameplay dele, aí... Online mesmo. Já comenta, beleza? E... Eu vou querer esse panda aí. Deve ser louco, hein? Vai, panda. Panda, panda. Ah, que merda. Já comenta. Aí, entendeu? Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não é inscrito, se inscreva. E... Conta com o like. Tamo junto, galera. Valeu, falou, eu fui. Eu.